Um campo, um time de camisa, um time sem camisa e uma bola. Pode até parecer, mas isso não é apenas futebol. Essa é a tradicionalíssima pelada dos garçons. Aqui tem de tudo, principalmente cabra ruim de bola com pinta de craque. Senhoras e senhores, com vocês o fenômeno da chuteira rasgada. A chuteira, coitada dela, não aguentou o peso da camisa. Ou será que seria um outro tipo de peso? Eis aqui, o dono dessa chuteira. O que aconteceu ali, mano? Rapaz, aconteceu aí que eu tô achando pesado e pisei de mau jeito e a chuteira saiu do lugar. Foi pelo peso? Foi pelo peso, amigo. Acontece que a barriga, meio saliente, tem uma explicação bem aceitável. O colega se identifica com um jogador muito conhecido da torcida goiana. Falei pro Valdo, não comi muito aquele sanduíchezinho, tem que fazer um regime balançado, porque tem que manter em forma, senão o futebol não rende. Verdade. Você também gosta daquela bolacha recheada que ele gosta? Ora, se não gosta. Um pastelzinho é bom demais, mano. Por fim, o nosso projeto de craque desistiu de jogar na linha e foi pro gol. E não é que o cara pega até bem. Bom, segue o jogo e outra coisa curiosa no meio dos garçons são os apelidos. É cada um... Cajazinho. É bode, bodeão. Bocão. É, mas esse sorriso largo aí do bocão só aparece com o jogo parado, viu? Porque com a bola rolando não tem nada de cortesia, não. Tem mesmo é falta dura e cara de mau. Os caras chegam junto, rapaz. Mas calma, que aqui todo mundo é a favor da paz. E também do futebol estilo ousadia e alegria. Olha aí que beleza. Tem gol também. Tem mais gol. E tem drible bonito. Ou como dizem os boleiros, dibre. Resumindo a resenha, o que não falta é disposição e companheirismo. A pelada dos garçons rola uma vez por semana, sempre depois do expediente, ou seja, depois da meia-noite. Nossa reportagem, por exemplo, foi gravada das duas às três da madrugada. E detalhe, muitos ainda iam acordar cedo para trabalhar. Fala sério se não são viciados. Pelo menos é um vício bom, né? Fala sério se não são viciados. Fala sério se não são viciados.